A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há! SP Combustíveis, confiança em todo lugar! Ressacol, não deixe a ressaca te pegar! Lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos! E Pitu, resenha é curtir o carnaval, se viver não dirija! Moção! Atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! O céu está no ar! Chama, chama, chama na grande, ô povo! Muita fuleraja aqui no programa As Melhores Pegadinhas! O programa Altamente, mais ou menos, você vai conhecer a história do homem que implantou o cabelo nos ombros e se passou por Tony Ramos e ele ficou conhecido como mentira cabeluda! Chama na grande, é show, show! Bota pra moé! Chama na grande! Om, 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 om! Chita! Alô! 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 É Luana? É! Ô Luana, é o pastor que quer falar com a senhora, eu vou passar pra ele, viu? Que pastor? Eu posso passar pro pastor e a senhora fala direto com ele e tira dúvida, viu? Tá! Ele tá aí na linha, pode falar com o pastor! Oi! Fale com ele, com o pastor! Eu não tô ouvindo falando! Ele tá aí latinho, é um pastor alemão! Ô rapaz, tenha vergonha na sua cara, eu sou uma senhora de 72 anos, me respeite, cabra de pé, safado! Fale com ele aqui, ó! Que você não vai tomar no c****, meu patrão! Amigo, respeita o pastor alemão! Você não tem o que fazer não, é pra tá passando nessa, eu vou c****! Ah, 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 ah! Ele fala em língua! Ah, isso c****, pai! Deixa ele passar um carrapato pra tu! Língua! 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 nos postos SP postos SP pode confiar, o melhor combustível, o melhor atendimento garantindo uma boa viagem lá no Telegram de Batizade abasteça nos postos SP, anote aí SP, SP combustíveis é qualidade, você passa aí, olha o motor do carro primeira de luxo, sua moto também primeira, primeira tranquilidade na viagem, nos postos SP, olha o motor do seu carro agradece, o motor da sua moto também, abasteça lá postos SP, melhores produtos no mercado e confiança em todo lugar o robô 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 alô alô quem é? é dona Elisa quem é que está falando? eu tenho notícia para dar dona Elisa que pode mudar a vida da senhora a senhora está sentada? estou em pé não quer sentar não? não, o que é? é melhor, vai por mim se sente, vai não, eu não sou muito nervosa não é melhor puxar em uma cadeira um tambureto e sentar não? não, pode falar dona Elisa é porque é uma notícia assim que eu eu fico até meio assim para dizer você você parece que está nervoso? é porque é uma notícia muito importante diga logo o que eu tenho que fazer oh, se prepare dona Elisa a senhora sabia que uma pessoa não consegue lamber seu próprio cotovelo? é, você é doido, é? não, é notícia você consegue lamber seu cotovelo? eu não quero saber de certas besteiras eu não sei nem quem é você oh, o cotovelo você não consegue lamber não mas eu acabei de cortar uma cana aqui vem eu lamber meu sovaco vai se drascar a hora do moção pegadinha do moção oi, 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 oi oi, 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 oi mas está só o cisco no olho só a garapa só o pano de chão só a lata de construção come, não deixa a ressaca te pegar vai de ressacol ressacol sabe aquele líquido? é o ressacol reset drink já conhece? pode ter com você, viu? olha, novidade é um composto líquido pronto por consumo com ação energética enriquecido com vitaminas e frutose por isso que você fica bom na hora está sentindo que já está passando da conta vai de ressacol reset drink bebeu demais? quer voltar aqui, vã? quer ficar no grau? tome um ressacol reset drink você prolonga sua festa dê um reset na balada leve pra casa ressacol reset drink não deixa resaca tem que pegar eu vou ligar agora pra bilha e não a minha aria não, é uma bilha ela é conhecida como panela amassada será, hein? eu vou dizer que o chip do celular que ela roubou era do eu eu sou empresário de Robert Talo o cantor Robert Talo tá sem fazer show que o povo liga pra mim pra vender o show e tá aí no celular dela ai, Maria homem, homem homem, homem homem oi, quem é, hein? dona bilha dona bilha meu nome é Jardim eu sou empresário de Roberto Carlos e a senhora tá dificultando a vida da gente por conta de um chip um chip? sim o chip que tá no telefone da senhora a senhora pegou e esse chip era meu eu não tenho chip nenhum cara esse telefone aqui é difícil não, porque estão ligando pra mim pra contratar os shows e tá caindo aí no chip da senhora ah, mas eu não tenho chip nenhum nem celular eu não tenho eu queria ver numa bolsa a senhora devolver esse chip não tenho chip nenhum como é que eu vou devolver uma coisa que eu não tenho mas dona bilha o que foi que a senhora fez? a senhora já desativou jogou fora o que foi? nada e o meu código que tá no meu celular qual é? como é? como é? como é aí? que tá? ó, tá dizendo aqui o código que tá escrito aqui panela amassada minha senhora? ela já f*** sua mãe devolva o meu filho panela amassada tá caçando denunciar de vocês é o que vocês não tem o que fazer, é? mas é muito amassada a sua panela sua mulher panela amassada? eita bicha bruta minha respeita respeita meu filho nojenta atrevida estressada homem fala teu nome que tá sendo gravado isso aqui eu esqueci o meu nome mas o diabinho é panela amassada né? é a tua mãe seu filho de uma p*** seu corno agora eu não quero mais chip nenhum eu quero é panela amassada vai te nascar vai te nascar vai bater o c*** porubu por cavalo do cão ô bicha nojenta safada não tô dizendo nem bem respeita eu tô ligado no programa como são o fenômeno está no hora picazinha como são vamos ligar agora daquele jeito burro burro expurro burro isso lembre a regra é clara nasceu feio tem que ser simpático isso que regra massa massa é lama em fortaleza tu não sabe lama em fortaleza o melhor lanche lama em melhor jantar almoço lama em é uma delícia mamãe é prático acabe com esse negócio de complicação descomplique vai de lama em fortaleza lama em vai com tudo vai com queijo vai com molho vai com salsicha na hora do lanche do jantar vai trabalhar vai voltar deixa o menino em colégio não perca tempo descomplique é rapidinho é delicioso é lama é massa é lama em fortaleza oi 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 o Passei aí, eu vi uns elementos olhando aí para o baixo. Ih, cabra, não tem ninguém olhando nada. Dagmar, eu estou falando sério. Vai olhar, se não tem uns melânticos olhando na frente da sua casa. Ah, eu vou olhar. Se não for aí, você vai... É sério, Dagmar, vai olhar ligeiro. Eu vou passar, eu vou olhar. Vai. Ela vai olhar mais uma pessoa e olhar se realmente tivesse. Alô? Ei, Dagmar, tu foi olhar? Aqui não tem ninguém não, rapaz. Você está falando o quê, hein? Não é sério, não tem ninguém olhando, não? Aqui não tem fila da p**** de ninguém. Olha direito. Não tem p**** de ninguém aqui, não. É sério, quando eu passei, tem dois elementos meliantes. Eu estava programando, eu vi com o mapa, um com a baradeira, o outro com o muxaco. Eu estava tudo olhando para dentro da sua casa. Tem história, rapaz. Aqui não tem ninguém, não. Tem não? Tem não. Ah, então... Ei, não estão aí não, Dagmar. Estão aqui comigo, viu? Da onde? Estão aqui comigo eles, Dagmar. Porque estão tudo dizendo que tu é muita besta. Que foi ela lá fora e tudo, mangando de tu, ó. Sua mãe, fila da p****. Se eu pegar no c****, você vai pagar o pato. Se ela dá p****. Se ela dá p****. Se ela dá p****. Lazarenta. Eu vou descobrir, viu? Eu vou descobrir. Ele está com uma delegacia, seu c****. Deus, que problema. E, João, eu vejo que eu conheço da p****. Eu digo que é você. Não, bicho, velho. Eu quero dar p**** pra sua mãe. Eu quero do seu c****. Sua mãe, que joelho. Ah, eu digo isso não, viu? Eu digo. Ah, tá defendendo. Ha! Tchau, uau, 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 mução. Fala! Fala, mução! Não crie expectativas. Crie cachorro, que é muito melhor. Ou então crie uma conta falsa no Tinder e arrume um namoro. Oooooooou! O senhor é muito saudável, né? O senhor gosta mesmo da resenha. É ótimo, papudinho. E você dá valor a resenha. Você dá resenha e gosta de ficar se abrindo vendo a fuleira. Jô moído. Dá valor a resenha. Entra aí no Facebook da Pitul. Vai lá. Todinho entra. É o facebook.com.br Pitul Oficial. É o facebook.com.br Pitul Oficial. Então entre lá, entre papai no Facebook da Pitú, você faça parte da nação Pitú! Jora! Toma, é um prazer! Mas é o seguinte, ela deixou uma conta em aberto, em aberto, em um hotel aqui em Nova Iorque! Só sabe como! Aida! Oi! Alô, Nilzete? É? Dona Nilzete, aqui é do Hotel Califórnia em Nova Iorque, e eu tô ligando por conta do final de semana, que a senhora veio passar aqui e deixou a conta em aberto! Não sou eu não, senhor! Nunca saí daqui pra passar final de semana em hotel! Dona Nilzete, eu só deixei a senhora sair aqui do hotel em Nova Iorque, porque a senhora tem cara de rica! Ahahahah! E soltar a coisa que eu não sei nem por onde fica Nova Iorque! Mas a senhora não veio aqui a negócio? E eu? Sim! Nunca andei pra sair por hotel, meu irmão! Minha preocupação não é nem a diária, viu? Senhor! É o tamanho do tolete que a senhora obrou num vaso de porcelana e entupiu a privada! Senhor! Olha! Eu não fui pra aí, não! Eu nunca fiz nem loucura que fizeram, porque eu nunca fui pra Bandeiraí! Geraldo Encanador cobrou 5 mil dólares pra desentupiar a privada, viu? Olha! Você me respeita que é melhor, porque eu nunca fui pra Bandeiraí! Você quer tomar gosto, é? Hum! Pois eu vou passar aqui, ó! Hum! O que tá falando aí, rapaz? Ô, comigo, pode falar! Fala aí, o que 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 você quer, rapaz? É mesmo? Eu tô com uma privada entupida aqui por causa de Nilson! Tá minha mãe, respeita minha mãe, desgraça! Hum! Por que que não veio aqui, mano? Olha, a senhora já saiu aqui do hotel sem pagar! Que passou seu hotel nada, filho da p***! Nossa! Que loucura! Daí é pra tua mãe, seu freio! É? O hotel sem pagar! Ô, sé... Ela deixou um marinheiro que era um monstro! É um menino! 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 Homem! 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 Te segura, meu irmão! Tinha veneno aí, doido! O hotel tá interditado por causa das fezes dela! Tá vacilando, filho da p***, né? Precisa fazer um cesário, viu? Tinha ver, miserável! Vou mandar te buscar! Pois, quando vier me buscar, eu trago o dinheiro para pagar as bebidas dela aqui! Tá pro inferno, desgraçado! Filho do Maio, tua mãe que bebeu aí essa desgraça aí! Eu falei, tua mãe! Puxa o teu veneno aí, louco! Segura o teu BO! Desgraçado! Aí dentro, seu pai, sua mãe. Daí é pra sua mãe, com os três. Eita pila, continua a pressão. Lembrando, você pode ligar pro meu Zep Zep. É o 85? 9984-6969. Duas vezes menor. Nossa! Homem, homem. Alô? Opa, Rosana, tudo bom? Tudo bom. Rosana, a gente tá ligando, eu sou o Paulo, eu trabalho na companhia do telefone. E a gente tá ligando porque tá recebendo muitas reclamações de quando a pessoa tá falando no aparelho, fica cortando. E eu quis... Hã? Não soube aqui, da parte da... Tá o quê? E tá... O vô... Fica... Falhando, né? Tá, é. E por que... Você tá falhando toda... Toda vida? Nem fica assim, eu não sei o que que tá acontecendo hoje. Não fica... Falhando, né? É, tá falhando. Eu faço fácil pra me testar aqui. Fazer o quê? Por favor, pra me testar e ajeitar. Eu fazer o quê? Por favor, fique dizendo... Alô, até ajeitar, por favor. Sim, alô. Alô, tá tudo bem aí? Mais alto, por favor. Alô? Alô? Tá tudo bem? Se você tá escutando, tá. Mas... Mas... Continua falhando. Quer dizer, se você... Hã? Hã? Se você não... Não tô te ouvindo. Hã? Você quer? Só manchou mais comigo? Se eu vir agora, Rosana? Olha, seu filho de rap... Vá ligar pra sua mãe e vá pedir o... Da sua mãe, seu sem-vergonha. Como é que você liga pra casa de uma mulher casada e... E vem com uma... Com uma proposta dessa, sem-vergonha? Hã? No Brasil é só moção! Fala! Fala moção! Em nome de Café Maratá, o melhor café que há! Vou falar pra vocês, Rafael Fuligar, mas antes vou tomar meu cafezinho, é claro! Todo dia tem que ter Maratá, que é o melhor que há! Maratá em todos os momentos do dia a dia! Com a sua família, pra toda a família, em qualquer ocasião, Maratá traz o melhor que há pra você! E pra você que é como eu, dá o maior valor a café, já sabe que café é Maratá! No trabalho, pra dar aquela energia, pra acordar, pra levar a rotina do dia a dia, na reunião de negócio, em todo momento tem que ter um cafezinho Maratá! Ó, e tem Maratá de todo jeito que você quiser! Tem tradicional, superior, descafeinado e muito mais! A linha de café Maratá é produzida a partir de grão selecionado, num rigoroso processo de cultivo e produção! Com o Maratá, cada minuto do seu dia é cheio do melhor sabor! E pro seu dia prestar, tem que ter café Maratá, o melhor dia! Eu vou ligar agora pra Rosalina, é o seguinte, ela tá sendo acusada, eu vou dizer né, que ela tá sendo acusada, e como ela tá sendo acusada de assustar o povo no meio da rua, sabe como ela é conhecida? Como? Zé Romário! Ei, não, 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 não! Tá linda! É, me dá! Homem, 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 homem! Oi! É Dona Rosalina? É! Dona Rosalina, eu tô ligando pra senhora, que assim tá ficando uma coisa um pouco desagradável, que o povo tá acusando assim a senhora de... de tá assustando as pessoas no meio da rua! Moço, pelo amor de Deus, quem foi que denunciou disso de mim, hein? Ai, teve gente vindo de noite, já tudo escuro, a senhora em cima de uma árvore, de um pé de pau, deu um susto, a pessoa foi pro hospital! Não, senhor, quem foi que fez uma molecagem dessa comigo? Uhum! Porque eu não sou de molecagem! Uhum! Tenho o meu respeito, tenho o meu karate, uhum! Não tenho esse tempo de andar com molecagem com pessoa nenhuma! Uhum! Porque eu quero respeito na minha casa! Uhum! A pessoa que não se arrespeita, não tem respeito nem moral de lugar nenhum! Meus parabéns! A senhora falou muito bonito, mas sua feura é muito grande, que a senhora é o Zé Ramalho, né? Vai pro inferno, seu filho de uma p***! Zé Ramalho! Misérie, olha! Eita bicha bruta, minha respeita, respeita! Omi! 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 Não, tio, de sua r*****, de seu r*****, me respeite, viu? Ah, tá no barco. Quem tem que falar baixo é você, que tem que me respeitar, viu? Deixa de me esculambar, me respeite. Me respeite, eu mereço respeito porque eu sou a senhora, não sou moleque não. Mas a senhora é a cara de Zé Romário também? É repreendido em nome de Jesus. A senhora é tão linda, arrancando um dente sem anestesia. Ah, Satanás está repreendido em nome de Jesus, moleque. Zé Romário. Uma puxa brava. E eu leio. Vai continuar fuleraio e lá no site, por aqui. Ô povo bruto. É um gás, é um gás, é um osso. Gabou, senhor. E a mulher malvada. Vai, 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 vai embora. Um gás, é um gás. Um gás, é um gás. E aí, vai, vai. Obrigado.